Música Beleza pessoal, estamos começando mais um Mão Dupla, prazer todo meu, Elvio Júnior, obrigado aí por receber a gente aqui no canal da gente, que é um amor de canal, e a gente vai começar agora o Mão Dupla, que está recheado de muita coisa legal, produtos, serviços, as empresas que a gente foi, e é lógico que a gente vai em busca do que há de melhor na cidade de Araguari, pra chegar aí na sua casa e você ficar satisfeito com o que há de melhor na cidade de Araguari, nós iremos mostrar a partir de agora, aqui no Mão Dupla. Música Ó, mês de maio está chegando e é mês das mamães, e você vai presentear a sua mãe com os melhores, os melhores presentes, aonde? A Joiate Ótica, a Joiate Ótica, ó, os relógios, uma gama enorme de relógios pra você estar presenteando, e ainda vai querer comprar aquele colar com pingente de criança, aí eu quero dar de presente pra sua mamãe, e detalhe também, não só isso, agora se você está namorando, se você vai casar, você precisa daquela aliança lindona, dá uma foca essa aliança comigo aqui, sabe essa aliança? Sabe onde que eu comprei? Aqui na Joiate Ótica, isso mesmo, se você quer essas alianças Ouro 18 e vai estar comprando sim aqui, olha, dá uma olhada em casa, olha que alianças lindas, ah, será que pro meu amor essa aliança grossona aqui vai ficar cada vez mais lindona aí, na mão do seu amor aí? Ou ainda, tem uns modelos diferenciados, um modelo, os desenhos aqui, tudo isso, você vai estar encontrando aqui na Joiate Ótica, a Joiate Ótica na rua Rui Barbosa 275, no centro da cidade de Araguari, você vai acompanhar as imagens lindas que a gente fez pra você, e vai acompanhar, e vai vir aqui pra Joiate Ótica, tá chegando o mês das mães, não somente o mês das mães, você quer se presentear com relógios, ah, aquele aparador também, que já tá casado aí, quer dar um aparador de presente, pra colocar junto com a aliança da sua esposa, ou do seu esposo aí, quer comprar uma aliança nova, tá esperando o quê? Vem pra Joiate Ótica, na rua Rui Barbosa 275, no centro da cidade de Araguari, vem pra cá, a Joiate Ótica, aqui no Mão Dupla. 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 Fala aí, galerinha do Mão Dupla. A galera tá vendo de fundo, Balas e Companhia. Balas e Companhia, antigamente, ficava na rua Joaquim Modesto, esquina com a rua Rui Barbosa. E agora fica aqui, ó. Fica na Praça Farid Nader, 134, e você é o nosso convidado especial. Nossa convidada especial. Vamos lá, vem pra cá. Vamos conhecer a novidade do momento, que é Balas e Companhia. Quando você entra aqui dentro da Balas e Companhia, você encontra simplesmente tudo que há de melhor. Bora aí pra você fazer aquela festa na sua casa, a festa na casa dos seus amigos. Ah, e o detalhe também, olha. Você que vai fazer aquela festa de aniversário, vou mostrar pro pessoal de casa. Você que gosta de aniversário de menina, aniversário de menino. Ah, tudo que vai ficar diferente aí. Galinha pintadinha aqui. Além disso, tem muito mais pra você tá escolhendo aqui na Balas e Companhia. Balas e Companhia está super preparada também pra esta Páscoa. E você, quer comprar ovos de Páscoa? Ovos de Páscoa? Ou até mesmo quer fazer aquele ovo de Páscoa aí do tamanho que você quiser? Nós temos as formas e a gente vai mostrar agora pra você. E detalhe aqui, que você, aqui, escolhe o ovo de Páscoa pro seu filho, pra sua filha, pro namorado, pra namorada que você tá vendo agora em casa. Essa aqui da Tocotuguita aqui, dessa tartaruguinha aqui, famosíssima. A galera já adora, né? A criançada que tá vendo em casa já tá falando pra mamãe, papai, eu quero essa tartaruguinha. E vai encontrar aonde? Na Balas e Companhia. Que a gente já mostrou pra você que agora é em loja nova. O pessoal totalmente preparado pra atender você. Essa infinidade de produtos que você vai tá encontrando aqui. Ah, eu não quero comprar esse ovo de Páscoa não. Quero fazer ovo de Páscoa. Quero fazer uma coisa diferente. As barras de chocolate é pra você tá derretendo e já montando aquele ovo de Páscoa que você tanto quer tá montando e tá mostrando também, lógico, pro namorado, pra namorada, o amor através daquele especial ovo de Páscoa. Essas forminhas que você vai tá fazendo ovo de Páscoa numa boa aí pros seus filhos, pras suas filhas, ainda o namorado, a namorada. Quer fazer aquela surpresa especial? Ou até mesmo quer montar tudo aí pra sua festa? Não se esqueça que a novidade da cidade de Araguari, onde o pessoal que tem um carinho em tratar você, na hora que você chega, você faz toda a diferença. E nós estamos falando de quê? Balas e Companhia. Balas e Companhia na cidade de Araguari, agora nesse novo endereço, Praça Farid Nader, número 134. E você é o nosso convidado especial pra vir pra cá. Ó, não se esqueça, ovos de Páscoa, ainda barra de chocolate e as forminhas também pra você fazer o ovo de Páscoa do jeito que você quer, é aqui. Atendimento especial, a condição muito melhor ainda pra você tá comprando e tá esperando o quê? Na cidade de Araguari, sempre a novidade especial, nós mostramos aqui no Mão Dupla. Música Música É, pessoal. Ó, você que já é o cliente, a cliente da loja Essencial e acompanha sempre o Mão Dupla, sabe que, ah, sim, o que tem de melhor a gente mostra pra você. E você vai direto pra Essencial e compra, com certeza, com as melhores formas de pagamento, sempre os melhores produtos que chegam a todo momento. E o detalhe, hoje eu quero que você fique atento, atenção, hein, você que tá vendo o Mão Dupla agora, você também pode concorrer a um brinde especial. Que tal esse brinco totalmente lindão aqui? Eu acho que eu vou levar, será que fica bonito? Fica bonito, não, né? Fica bonito, não, né? Não, fica bonito em você aí. Fica bonito, Marcão? Não, né? Ah, mas e quem tá em casa? Fica bonito, né? Nessa garota aí que tá vendo agora o Mão Dupla. Esse brinco aqui da Essencial, não somente esse, tem mais outros ainda, mas esse é o que a gente vai tá fazendo o sorteio. Ah, quer participar desse sorteio, quer comprar as bolsas, quer comprar os melhores acessórios, você pode também acompanhar direto no Facebook. Isso mesmo, você acompanha Essencial Bolsas e Acessórios no Facebook e fica sabendo dos kits que a gente monta pro programa Mão Dupla. E ainda das novidades que a cada momento tá chegando aqui. Então, não se esqueça, as melhores novidades, a condição de pagamento pra você comprar as mais lindas bolsas que você tá vendo. Ainda comprar bonés também, vira a câmera agora pra gente mostrar esse boné aqui, ó. Essa parte de bonés aí que vai ficar com certeza lindão com você. Tá precisando de colocar o seu dinheiro, fica caindo da carteira, aquela carteirinha ruim aí. Ó, as carteiras aqui da Essencial, ó. Você vai comprar as carteiras, as mais lindas cores, ó, tem essa preta, tem ainda marrom ali do outro lado. Essa outra preta também, tá totalmente lindona. Quer presentear o seu namorado, a sua namorada? Seja muito bem-vindo. O bom gosto, a qualidade que somente a Essencial tem na cidade de Araguari. Vem pra Essencial e aproveite. We live in cities You'll never see on screen Not very pretty, but we sure know how to run things Living in ruins Of the palace within my dreams And you know We're on each other's team I'm kinda over gettin' told to throw my hands up in the air So there So all the cups got broke Shards beneath our feet But it wasn't my fault And everyone's competing And everyone's competing For a love they won't receive For a love they won't receive For a love they won't receive Cause what this palace wants Is release We live in cities You'll never see on screen Not very pretty, but we sure know how to run things Living in ruins Of the palace within my dreams And you know We're on each other's team I'm kinda over gettin' told to throw my hands up in the air So there I'm kinda older than I was when I E aí, bonitão? E aí, bonitona? Como é que tá o seu sofá aí na sua casa? Senta no sofá! Agora, levanta do sofá! Não tá bom, né? Os melhores sofás e o melhor, a decoração especial, está na Casa Bela. E a Casa Bela tem sempre pra melhorar o seu ambiente de trabalho, pra melhorar mesmo o ambiente aí na sua casa. Com os melhores produtos, a qualidade especial, E é lógico, todo bom gosto, todo requinte que somente a Casa Bela tem na cidade de Araguari. A Carita vai dar uma informação pra gente agora, Carita. Seja bem-vinda ao Mão Dupla, mais uma vez, olha que chique, toda chique aqui no Mão Dupla. E pra falar, detalhe, se você tá com a dúvida na hora, Ah, eu não sei como é que eu vou colocar esse sofá, eu quero colocar desse jeito, eu quero colocar também aquela estante, ou até mesmo aquele painel especial. Você vai consultar ela, porque entende mesmo aqui de decoração, né, Carita? Com certeza, e nós aqui da Casa Bela estamos já preparados, né, pro mês das mães, né, com várias opções, vários presentes, decoração, e nós estamos aqui hoje com uma opção, assim, super legal, que a mamãe vai adorar, que são as cristaleiras. Acompanhe, olha que linda! Já tá até vendo aí a gente aí, mesmo reflexo, né, o câmera, e vendo principalmente isso, fica lindo na casa. Com certeza, e assim, a cristaleira não é, ela não é uma peça, aquela peça antiga, tradicional. Hoje você pode estar usando ela como, é, montando um barzinho, tipo uma adeguinha, entendeu? Fica uma coisa bem aconchegante, tanto na sua sala de estar, quanto na sala de jantar, entendeu? Então, assim, temos várias opções, várias cores, várias tonalidades. Tem na loja? Tem sim! Se você quer uma coisa colorida, alguma coisa diferenciada, né, uma coisa assim, personalizada, Vem aqui, que a gente te mostra, fazemos o pedido, né, e como eu sempre canso de falar, quero colocar lá na minha casa, vamos levar lá pra sua casa e ver se vai dar certo. Com certeza! Não somente essa cristaleira, a gente vai mostrar agora a sofá, a gente vai ir pra todos os setores, ó, desconto especial, a forma de pagamento, que é a melhor na cidade de Araguari, e detalhe, pra você ter esses melhores produtos na sua casa, vem com a gente e acompanha agora que a gente vai estar mostrando aqui na Casa Bela. E sempre pra inovar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, também essa adega, olha que linda! Você que tá vendo em casa, conta pra gente que detalhe especial no ambiente de trabalho, ou até mesmo em casa, né, cara? Isso! Essa peça aqui, ó, é uma adega baixa, né, espelhada, lindíssima, com design totalmente diferenciado, né? Então, ó, pego minha bebida, sirvo aqui mesmo, aqui em cima, né? Facilidade especial! Vou agradar, vou agradar meu cliente, ou a minha visita que tá na minha casa, né? É uma peça super diferenciada, e aqui na Casa Bela você encontra ela, cor amadeirada, colorida, a gente faz o pedido, entendeu? Tudo o gosto que o cliente quer. As melhores peças pra, com certeza, fazer diferença na sua casa, estão aqui na Casa Bela. Música E aí, pessoal? Gostou dessas imagens lindas, e com certeza vai ficar muito melhor na sua casa, no seu ambiente de trabalho, e a Carita quer fazer um convite especial, ó, não se esqueça, se você ficar com aquela dúvida, ah, eu queria colocar essa cor, com essa cor, eu quero colocar aquele painel todo lindo aí, ah, como funciona? A Carita vai te dar, com certeza, aquela dica especial pra você colocar na sua casa, pra você ficar, com certeza, muito melhor aí num ambiente especial, né, Carita? Sim, e, ó, uma dica, papai ou filho, se quiser fazer uma surpresa pra mamãe, eu não sei colocar o sofá ou o home em tal lugar, liga aqui na Casa Bela, venha nos fazer uma visita, que eu vou e ajudo vocês a fazer essa surpresa bem legal pra mamãe. E, ó, com certeza, ela vai ficar super feliz. Mamãe feliz, é com certeza, comprando os melhores produtos aqui da Casa Bela. O endereço e o telefone agora pra gente saber, e a galera que tá em casa também, pra ligar aqui, pra saber dessas novidades, e do que já viu agora no mão dupla, pra comprar o kit completo. E, ó, nós estamos num local, assim, bem fácil, de fácil acesso, é na Praça da Constituição, Sala 1, né, em frente ao antigo pronto-socorro, né, isso a gente sempre frisa, que fica agora em frente à nova UPA da cidade de Araguari, que está em construção, e o telefone pra contato, 3242-6865. E, ó, pode ligar que vamos atender com o maior carinho. E agora a gente vai ficando por aqui, porque eu vou comprar o presente da minha mãe, lógico, presente especial pra minha mamãe. Você também, faça como eu vou fazer agora, vou comprar o presente já especial do Dia das Mães, aqui na Casa Bela. Casa Bela, é a sua melhor opção na cidade de Araguari. Vem pra cá. Música É, pessoal, infelizmente, mão dupla vai ficando por aqui. Até o próximo programa, abraço aí pra todos os nossos parceiros, pra você que sempre tá apoiando a gente, estar sempre acompanhando mão dupla no canal da gente, um amor de canal. Pode também acompanhar no YouTube, canal da gente Araguari, pode acompanhar também no Face, canal da gente Araguari. E dá aquela curtida aí no nosso mão dupla, fica à vontade pra anunciar aqui também no mão dupla. E, lógico, nós fazemos o que você precisa aí em casa, a gente vai em busca do que há de melhor. Por isso, o mão dupla quer desejar um ótimo, especial dia pra você aí. Fica à vontade. Qualquer momento a gente volta com muito mais pra você aqui no mão dupla. Música Música Música